Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança O povo tem a força precisa descobrir Se eles lá não fazem nada faremos tudo daqui Quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci, ah E poder me orgulhar É, o pobre tem o seu lugar Diversão hoje em dia Nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela passando sufoco Troca da presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança O povo tem a força só precisa descobrir Se ele lá não fazem nada faremos tudo daqui Vamos lá, quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E poder me orgulhar E poder me orgulhar Onde a paz e o amor possam reinar Briga pra que, se é sem querer Quem é que vai nos proteger Pare e pence um pouco mais E violência que nunca mais Mas a funkeira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a funkeira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom Festival é um jogo de emoção Galera do Morro em Gogó de São João Barreira de Rocha, Miranda é sangue bom Morro, trânsito, coqueiro e o escadão Honório, Guadalupe e Abarão Sangue, areia, Santa Cruz e São João São Carlos, Santa Marta e Abolição Santa Maria, São José e São Mateus Cidade alta e cidade de Deus Passa para a terra e pense na união Seja um funkeiro puro, ser um mundo bom O mundo precisa de compreensão De diga-se a paz e violência não Briga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Pare e pece um pouco mais E violência que nunca mais Mas a funkeira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a funkeira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Uma tristeza dominou meu coração Vendo a massa panqueira numa confusão O amor é importante no seu coração E a alegria de ter fora do salão Seja sincero, honesto e muito fiel Esse é o recado do Dandai do Tafarel Mas a funkeira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a funkeira não me leve a mão Vem com paz e amor curtir o festival Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Amor Amor Queria que você me desse uma solução Para não perder você O amor que eu sinto não é brincadeira não Cada semana que passa eu fico gamadão Passou uma semana passou se eu perceber Quando eu fui me ligar já estava sem você Eu vivo triste Eu vivo chorando Eu vivo assim É porque eu estou te amando Olha meu amor Preste atenção Vou falar a realidade que tem no meu coração A coisa mais linda é poder te amar Principalmente agora Eu quero te namorar Eu saí com uma garota Não ligue pra isso não Mas é você que está no coração Coração bate forte Bate forte se parar Quando eu estou contigo Não quero me separar Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você Eu não quero saber O tempo passado Quero saber do presente Quero ser teu namorado Preste atenção No que agora eu vou falar Se você me abandonar Eu me torno a chorar Cada vez que eu choro É a minha solidão Porque eu te amo de verdade Dentro do meu coração Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você Meu amor você correu E eu quase fui atrás Mas você gritou de longe Eu não te quero mais Quem ama sofre Quem sofre e sente Quem sente Me luta É quem luta Vem se Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você Eu te pedi um beijo Você não me deu não E eu fiquei triste Fiquei depois de cara no chão Eu fico aqui Pensando em você Aquele beijo louco Que me fez enlouquecer Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você O nosso amor É como o mel Começa no cinema E termina no hotel O momento que eu sei É que fosse ilusão É que fosse ilusão Mas agora eu percebi É que eu te amo de montão Falando sempre a verdade É que eu não posso negar Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que eu sempre vou te amar Quem canta esse rap São dois MCs Nossa indústria e o minhão Que chegou pra sacudir Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução Para não perder você Me desse uma solução Para não perder você Qual é DJ? Tá ficando maluco? Isso é funk ou é samba? Aí choque Solta o pancadão pra galera Vou ler a força Força, cabajara, aloqueirosane Nós somos amigos de fé até morrer O amigo não é uma forma de pressão O amigo em si é pra guardar no coração O amigo é uma pessoa muito interessante Para nós o amigo, ele é muito importante O verdadeiro amigo é um tesouro de valor Pois transmite alegria, harmonia, paz e amor Nos momentos bons, o amigo está presente Nas horas difíceis, ele nunca está ausente Caminha lado a lado, te tratando como irmão Quando você o magoa, ele aceita seu perdão Jamais nos dimentirá, sempre é verdade Não perde nada em trocar da nossa amizade Eu sei quem são os meus, você sabe os que são seus O amigo mais amigo, é claro que é Deus Olê, alê, 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 alê Força da bajara, alô, queirozade Nós somos amigos de fé até morrer O amigo não é uma forma de pressão O amigo sim é pra guardar no coração Meu Deus, eu não entendo o que acontece com os banqueiros Não somos alemães, somos todos brasileiros Ofende uns aos outros, chamando de inimigo Por que não dizer que eu te amo, meu amigo? Existem humanos muito interesseiros Só chama de amigo a quem possui dinheiro Mas se um belo dia o dinheiro se acabar Rapidamente ele vai se afastar Ouça por favor, o que agora eu vou falar Amigo não se compra, você tem que conquistar Não adianta tu ter casas, carros e dinheiro Se você não tem um amigo verdadeiro Não adianta tu ter casas, carros e dinheiro Se você não tem um amigo verdadeiro Olê a força Olê Força da Bajara, aloquei o CD Nós somos amigos, de fé até morrer O amigo não é uma forma de expressão O amigo, sim, é pra guardar no coração Muitos dizem que nos bailes só encontramos perigos Mas foi nos bailes que eu encontrei novos amigos Encontrei alegria, encontrei a emoção Encontrei tranquilidade com as galera do salão Encontrei alegria, encontrei a emoção Encontrei tranquilidade com as galera do salão Com boa som, boa vista Vindo, parque, camarão E ande pro mutua, vira pecado, catarinão Luta, roca, bela vista, o pó e o doá Alegria, chumada, a central é jovem pra Se você não acreditou no que acabamos de dizer Procure a força da Bajara, querosene Procure o Leleco, procure o MC Dinho Pois o amigo pra gente é guardado com carinho Olê a força Olê Força da Bajara, aloqueiro, querosene Nós somos amigos, de fé até morrer Olê a força Olê Força da Bajara, aloqueiro, querosene Nós somos amigos, de fé até morrer Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu no baile é funk, dança, dança da bundinha Sou o MC Dolores e criado na Rocinha Eu no baile é charme, já danço social Sou o MC Marquinhos com do velho e marixal Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu sou banqueiro, ador de chapéu Cabelo enrolado, condãozinho e anel Investou no estilo internacional Reboque onde Nike sempre abalou geral Mudão da Ciclone, marca original Meu cap importado é tradicional Se ligue nos tecido do funkeiro nacional A moda e o funk melhorou o meu astral Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu sou charmeiro, ando social Camisa botuada no tremendo visual Uma calça de baile e um sapato bem legal Meu cabelo é asa delta ou estão de pica-pau No mundo do charme eu sou sensual Charmeiro de verdade curte baile na moral Hoje o Jack e o Swing são a atração Trazendo as morenas para o meio do salão Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu no baile funk danço a dança da bundinha Estou me despedindo mas sem perder a linha Eu no baile charme já danço social Estou deixando um abraço muito especial Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha da bonita e o Dolores elegante Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha da bonita e o outro elegante Marquinha da bonita e o Dolores elegante Marquinha da bonita e o Dolores elegante relata e o outro elegante Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Là lá ya É a dança da cabeça que chegou para balar A dança da bundinha já balou o coração Agora a dança da cabeça também vai ser emoção Uma dança maneira e fácil de pegar Você mexe a cabeça para cá e para lá É muito interessante, claro, você vai gostar Se você aprender, não vai querer parar Se tudo é dor de cabeça, um conselho eu vou te dar Pra curar, pra curar, pra curar Vamos lá, vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ouvir, quero ouvir Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar Eu quero ver todos os funkeiros zoando de montão Com a dança da cabeça, quero ver a animação Quanto mais dança vem, o nosso funk cresce E da violência, a gente esquece Mas vamos voltar a falar daquela dança Que agita geral e a cabeça balança Se liga, sangue bom, nessa grande letra Agora é dança, dança, mas só que a dança da cabeça Vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ouvir, quero ouvir Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar É muito engraçada A minha vizinha, quando eu mexo a cabeça Ela perde a linha Fica toda contente E assanhadinha E só fica dizendo Que cabeça linda Eu fico acanhado, mas não paro de dançar Pois a dança da cabeça é responsa pra danar Por isso, sangue bom Vê se tenta pegar Eu posso afirmar, você não vai querer parar Vamos lá, vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ouvir, quero ouvir Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar A dança da cabeça já chegou lá na Rocinha Já chegou lá no Borel e também na Favelinha Chegou no Fogueteiro e Compre de Acari Na Chacara do Céu, Pedigal Andaraí Chegou no Santa Marta, na Cruzada e na Mangueira Chegou no Morro Azul e no Morro da Perira Em toda zona oeste, zona leste, norte e sul Essa dança da cabeça abala qualquer um Vamos lá, vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ouvir, quero ouvir Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar Só mais uma vez Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ouvir, quero ouvir Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar É a dança, dan, dança, é, é a dança da cabeça É a dança, é a dança da cabeça É a dança da cabeça É a dança da cabeça Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Considerado o mais querido do Brasil E a torcida é mais de 900 mil Quantas das glórias, quantas vezes campeão Essa torcida se campeou no Japão Para o Flamengo tem que tirar o chapéu E respeitar a sua sala de troféus Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu mengão quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário O seu mascote é o famoso urubu E no Maraca ele é o rei do favor Muito respeitado por esse mundo inteiro Uma escola de craque, fábrica de artilheiro Pra quem não for Flamengo Eu agora vou dizer se for Flamengo Uma vez vai ser Flamengo até morrer Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu mengão quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário No mundial, conquistado no Japão Flamengo tinha uma grande seleção O goleiro Raul, que entrou pra nossa história Leandro, Marinho, Muzi, também não sai da memória Andrade, Adilho, Nunes, Tita, Júnior e Ulico Puxeram o nosso caneco junto com Galinho Zico Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu mengão quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário No vascaiano, tripolo, botafoguense Coritiano, São Paulino e o Palmeiras Faça um apelo pra toda rapaziada Principalmente pra torcida organizada Venha para o estádio pra torcer com coração Esquecer um pouco a briga, morte e tanta confusão Sempre consegue o que todo mundo tenta Pode tentar, mas só o meu mengão quer tentar Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, comemorando o seu primeiro centenário Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Não importa pra mim, aonde você mora Eu quero ver você dançando comigo toda hora Você mexe gostoso, você dança bonitinho Você dançou bundinha com garris e com julim Pra não ficar de biguadinha Você dançou também com o marquinho do fazenda Com o mascote, com o neném, eu fui num baile responsa Lá na chacara do céu, você, você dançou bundinha Para o Dândio Tafari, a dança, dança Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Dança, dança, dança da bundinha Eu quero ver você morena, eu quero ver você pretinha Bom, 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 bom É do currar ao cavalo E da prateiro Estou aqui para mostrar Que o funk é paz e amor É do currar ao cavalo E da prateiro Estou aqui para mostrar Que o funk é paz e amor Vamos lá rapaziada Dessa vez é pra nunca mais esquecer Quero ouvir Cansado de esperar E de nada adiantar Pelos nossos governantes Contra a fome eu vou lutar Sei que a luta é de morte Eu vou precisar de sorte Pra vencer essa guerra E acabar com essas mortes Nessa onda vou entrar Com a miséria a acabar E a minha população Quero sempre ajudar Eles têm bom coração É amigo dessa nação Por isso eu vou chamar Betinho sangue bom Há sete anos atrás Quando tudo começou Uma doença infecta O Betinho constatou Mas este homem é forte Ele tem sorte Este vírus é maldito Já o condenou a morte Não há morte instantânea Mas se a morte é que o Betinho Ainda tem forças Pra lutar com a consciência Este homem é capaz De lutar por algo a mais Por isto foi indicado Pro prêmio Nobel da paz Mas eu parei 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 Só pra pensar E contra a fome Aqui eu vou lutar E só assim A guerra vai ter fim Se dermos as mãos Junto com o Betinho Mas eu parei Só pra pensar E contra a fome Aqui eu vou lutar E só assim A guerra vai ter fim Se dermos as mãos Junto com o Betinho Oh, 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 oh A fome terá fim Oh, 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 oh Terá fim Uma triste domingueira O desastre aconteceu O piloto brasileiro Ayrton Senna morreu Todo mundo hoje chora O piloto foi embora Mas deixou pra gente Muitos títulos e glória E eu gostei Valeu Valeu Senna campeão O Brasil chora hoje de emoção Você partiu Mas nos deixou Uma simples lição Que o Brasil pode Ser campeão Oh, 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 oh Valeu Senna campeão Oh, 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 oh Valeu Senna campeão Mas o Betinho Sociólogo Na luta contra a fome Apesar de ser franzido Ele é um grande homem Empurro o movimento Nacional contra a miséria Sabendo que sua luta No Brasil ainda é séria E eu parei 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 Só pra pensar E contra a fome É que eu vou lutar E só assim A guerra vai ter fim Se dermos as mãos Junto com o Betinho Mas eu parei Só pra pensar E contra a fome É que eu vou lutar E só assim A guerra vai ter fim Se dermos as mãos Junto com o Betinho Oh, 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 oh A fome terá fim Oh, 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 oh A fome terá fim Terá um fim Terá um fim Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém Oba, oba, oba Oba, oba, oba Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, eu quero ver você também Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém Venho aqui para lhe convidar Com muita paz, alegria, você vai me escutar O ritmo é bom, a letra é alta, astral Se liga então e curta o nosso visual A letra desse rap é sensação Agita as galera dentro e fora do salão Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, eu quero ver você também Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém Vivemos num lugar tão bonito e abandonado Mas ciente e com certeza ele não está zelado Olho para o céu, peço a Deus pra me ajudar Mas me lembro do passar e da vontade de chorar Visto da tendência de tudo a mudar Maravilhoso, um dia sempre a festejar Temos um sistema e muita compreensão Pois quem vem na nossa área é chamado de irmão Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, eu quero ver você também Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém Se liga amigo no que eu vou cantar Uma história triste que eu não gosto de falar Dia primeiro de maio que tudo aconteceu Não sei como nem porque um acidente ocorreu Aparecia um sonho, mas é realidade O nosso tricampeão bateu no muro de verdade O muro de concreto sem a menor proteção Só de ver aquela cena, me dói o coração Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, eu quero ver você também Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém Deitado na maca, se ele estava mal Foi transferido de eleco a peru Para o hospital, chegando no hospital Senna não aguentou Seu corpo aqui ficou E a alma deu, levou A torcida do Brasil chora o tempo inteiro Do vôlei, no futebol, até uma parte dos panqueiros Não somos animais, curtimos o que é maneiro Essa linda mensagem vai pro saudoso brasileiro Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, eu quero ver você também Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém Fico muito triste, fico muito revoltado Por olhar esse Brasil que está sendo arrasado Vejo uma luz no caminho escuro Tão difícil de se ver como se fosse o futuro Mas escondeu na nossa mente muita paz no coração Teremos um problema perto de uma solução Nós cantamos esse rap com a paz no coração Eu sou Marcelo do rap, eu sou pulunga sangue bom E te viemos curtir o baile funk com amor Pegue carona nesse trem, na vintém barateiro Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, eu quero ver você também Vem, 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 se liga nesse trem Se ouve agora, com barato e a vintém A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebastar O negócio é fazer, a coisa mudar Curtir, dançar, namorar No baile tem que ser assim Sem briga para atrapalhar Com paz e amor, o baile é feliz A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Há muitos como eu que tentam avisar Fazendo de tudo para a briga acabar Levando vocês ao caminho certo Assim suas vidas vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Pra aqueles que respeitam um toque de gratidão A quem não respeita a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o punk desaparecer A animação vai diminuir A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Fogueteiro, vidigal e etc e tal Não vou dizer os outros, mas são choque ilegal O importante é a gente saber se é brigar Melhor é esquecer Vamos parar de dar mancada Mostrando que é boa rapaziada Levando a vida com satisfação Com garra com vida e amor no coração Pra briga acabar Depende de você Claro que isso É se você puder Poder é querer E querer é poder E se você quiser Aí o mundo vai vencer Um bruto quer te paquenar E você tá de vacilação Agora pare de brigar Porque isso não é onda não A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Se tem desse jeito, assim não dá Pra quem não me conhece eu sou o MC Neném Pra as equipes de som Meus parabéns E para as galeras Que gostam de brigar Escutir Porque agora vou falar Curtir Dançar Namorar Nos bailes tem que ser assim Sem briga para atrapalhar Com paz e amor O baile é feliz A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Tchau